Pronto pra martelar, vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem! I may be bad, but I'm perfectly good at Vem! It's in the air, I don't care